A aula vai colocar o segundo lado para vocês entregarem até... Hoje é quarta, terça, né? Até quinta-feira, mais ou menos, para eu poder ter... Até amanhã, no caso, para eu poder ter respaldo dos monitores de vocês para a aula de sexta. A aula está gravando, tá, Alberto Conceição? Bem, eu acho que a aula de sexta eu vou ter que gravar, porque eu vou viajar no sábado para João Pessoa, e aí eu terei que resolver algumas coisas na sexta-feira à noite. Então, eu vou gravar a aula de sexta. A aula de sexta é muito, muito, muito importante. Vai ser sobre o tema da redação de hoje, que também está muito legal. E aí, só no final da aula é que eu vou dizer, tá? Então, eu vou mandando mensagem lá no grupo de vocês, dizendo que vai ter tema de redação massa hoje, difícil o tema, muito complicado, e que durante a aula vai ter dicas para o tema do simulado. Então, é interessante vocês começarem a anotar e perceber, mais ou menos. Não vou dizer qual é o tema agora, só vou dizer no fim. A discussão sobre o tema vai ser sexta-feira, depois que vocês fizerem o simulado, tá bom? Como vocês sabem, nós estamos no módulo de atualidades, como a gente já vem discutindo. Desta vez, eu tentei acoplar a atualidade 2020.1 e 2020.2. Aí, a gente só tem de janeiro, infelizmente, até agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro do próximo ano. Vai ter muito pano para manga, ainda, para o que vai acontecer. Mas, é muito provável que a prova já esteja pronta. Então, ela vai ser discutida hoje, o tema da prova, da rede de redação. Desculpa. Vai ser discutido hoje, o tema da prova de redação. Então, por isso que essa aula acaba se tornando importante, tá? Janeiro, a gente viu que tem o documentário Democracia e Vertigem concorrendo ao Oscar, né? E a polarização política, que ainda continua no nosso país, desde o golpe da democracia em 2016. E isso vem perdurando até hoje. A gente viu também os problemas no Enem e no Sisu, né? Que seis mil candidatos perceberam erros nas correções das suas notas do Enem. Então, se preparem, porque vamos ter erros de novo, na prova do Enem de novo. Lembrando que a prova do Enem vai ter que se usar máscara. Então, é interessante que vocês comecem a assistir aula de máscara, comecem a fazer exercício de máscara, e, principalmente, comecem a fazer todos os simulados de máscara. É muito importante isso. No meu ano de vestibular, toda vez que eu fazia simulado, eu fazia um ritual antes de começar o simulado. Eu respirava fundo e fazia. Eu me preparei para isso, eu estudei para isso, eu estou pronto para isso. Toda vez eu fazia isso. Era incrível. Três vezes eu fazia isso. E aí, na hora do Enem, antes de começar a fazer o Enem, eu fiz isso, bati palma no meio do povo. O povo tudo estranhando. Mas, ali, traz para o meu subconsciente, que é como aquela prova do Enem fosse mais um simulado. Que eu tivesse feito, fazendo somente para simular, e que eu daria o meu máximo ali, porque é um simulado qualquer. E aí, foi quando eu percebi que eu fiquei muito calmo durante a prova. Então, às vezes, que eu ficava nervoso, eu fazia isso e eu me acalmava. Existe uma técnica também que é do quarto, que é o seguinte. Na verdade, não é do quarto, é do ambiente que você estuda. Então, você está nervoso, respira. O que é que tem no seu quarto com a letra A? Armário. O que é que tem no seu quarto com a letra B? Bolsa. O que é que tem no seu quarto com a letra C? Caderno. Com a letra D? Dobradiça. E você tentar formar o alfabeto todinho, com todas as palavras do seu quarto. Por quê? Porque, a partir desse momento, todo o ambiente do seu quarto foi reproduzido na sua mente. Seu canto de estudo, seu canto de você se preparar para aquela prova. Então, vai estar tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo no esquema. São dicas muito incríveis, muito boas para vocês. Sério mesmo, de verdade. Aí, teve a divulgação do resultado do Zizu, que foi suspenso. Ai, gente, eu estou morrendo de sono. Desculpem. Problemas na prova, na divulgação do resultado, na lista de espera do Zizu, do ProUmo, do Fiesse, aquele cabalete todo que a gente já discutiu. Nós tivemos um incêndio na Austrália, que, diferentemente do Brasil, eram incêndios pela poluição ambiental, e não por desmatamento, tá? Em fevereiro, nós tivemos a dança das cadeiras do governo federal, que teve depois a criação do Ministério da Comunicação, depois saiu Nelson Teich, Luiz Mandetta, Sérgio Moro, Regina, aquela, Duarte, e aquele cabaretudo. Depois a gente veio a censura em Rondônia de alguns livros, como Macunaíma, de Mário de Andrade, e Memórias Próximas de Brascubas, que foram impedidos de circular nas escolas, lá em Rondônia, já mostrando um pouco da nossa censura. A gente vai descobrir, vai ver um pouco mais, agora, nessa discussão de hoje, sobre o fascismo, que também inibe essa ideia do movimento do conhecimento, tá? O Brasil foi no Vaticano, através da figura de Lula, e a gente tem essa benção do Papa, duas figuras revolucionárias, um pobre, analfabético, que assuma a presidência e transforma o país na oitava maior economia do mundo, e um padre argentino-americano, da América Latina, que acedeu ao poder do Vaticano, né? Então, é interessante isso, a gente pensar como é o líder da igreja. Nossos, juntos, e todo mundo parou para ver esse momento. Em março, a gente é declarado estado de calamidade pela pandemia do Covid-19, aí vem a quarentena do Covid-19 tentando fazer com que essa capacidade do sistema de saúde diminua, possa suprir todas as necessidades de pessoas com casos de Covid-19, através das medidas de proteção. Depois, 11 de março, existe a declaração oficial da Organização Mundial da Saúde, de que se existe, sim, uma pandemia, a pandemia do Covid-19, agora a gente está tentando na busca pela vacina, eu acho que, das próximas atualidades, eu espero que, a atualidade de janeiro, nós tenhamos como tema a vacina do Covid-19, isso pode ser tema da prova de biologia, eu expliquei isso, para você diferenciar o que é vacina e o que é soro, sempre cai isso, vacina é o antígeno em que você vai produzir o anticorpo, e o soro já é o anticorpo sendo introduzido diretamente, tá bom? Alguns famosos foram presos, como o Ronaldo em Gaúcho, né, que ainda foi artilheiro, inclusive ele saiu, se eu não me engano, essa semana, teve o adiamento para as Olimpíadas para o próximo ano, as lives, e aí eu citei a Dona em Hockenheim, hoje a gente vai discutir o poder da comunicação também, com a censura da imprensa, pelo governo fascista, instaurado, nas lives, e aí eu cito Marília Mendonça, como essa grande renovação, e essa figura da música brasileira, citando até que ela é considerada, ela é a cantora mais ouvida no mundo, mas ganha até para a Anitta, então os fãs delas escutam muito ela, a Anitta é a cantora que tem mais escuta no mundo inteiro, tem mais pessoas ouvindo no mundo inteiro, Itália, França, que ela agora chega lá na Itália, França, Estados Unidos, México, todos de língua espanhola, mas no Spotify, eu acho, Marília Mendonça, que tem mais visual, visualizações, beleza? Em abril, a gente tem a promulgação do auxílio emergencial, hoje o Bolsonaro declarou que vai ter mais quatro parcelas do auxílio emergencial, entretanto vai ser de 300 reais, só que tem gente que nem recebeu a terceira parcela do auxílio emergencial ainda, desse primeiro, temos aí o isolamento social, a cloroquina, a hidroxicloroquina, Bolsonaro e Mandetta, Mandetta derruba Bolsonaro, o que é que Bolsonaro faz? Demite Mandetta, a guerra entre Moro e Bolsonaro, aqui a gente entra no que ficou faltando, a gente não discutiu o mês de maio, o mês de maio, que deveria ser o mês das mães, o dia das mães, a gente tem um grande problema, o G1, a Globo e alguns jornais, do meio comunicativo de grande respaldo no país, deixam de cobrir o presidente da República, Jair Bolsonaro, na entrada do palácio, devido a ojeriza que o presidente demonstra à imprensa, então é a deslegitimação do jornalismo, isso é bom a gente pensar, porque se cai um tema desse na redação, isso seria um grande exemplo para vocês colocarem, que muitos dos jornais deixaram de fazer jornalismo, para serem colocados como cobertura do Palácio do Planalto, porque o presidente chama de bundão, o presidente mais recentemente, isso aí não foi nem mais, já foi mais agora, disse que ia dar uma porrada na boca, ele critica até eleitores dele, como aquela mulher que foi criticada pelos mortos, porque ela falou dos mortos da pandemia, e ele a xingou, mas ela era a eleitora dele, ela era a seguidora dele, isso trouxe uma frustração enorme, então essa política de desestimação do jornalismo, no caso da imprensa, quando eu digo jornalismo, eu quero falar dos jornais, mas em todo são as mídias, as imprensas, essa manipulação de sempre jogar contra a Globo, que isso é típico do PT, e agora continua com o governo Bolsonaro, é uma coisa muito escancarada, do que é uma construção de uma ditadura, sabe, nos governos mais anteriores, existia uma rixa entre executivo, que vocês não sabem, a mídia é o quarto poder, eu já discuti isso com vocês, na Tecnologias e Comunicação, que a mídia é o quarto poder, o primeiro é o executivo, o segundo é o legislativo, o terceiro é o judiciário, e a mídia é o quarto, são quatro poderes, claro que só esses três são oficiais, mas esses quatro poderes, eles têm que estar horizontalmente e equilibrados, existem dentro desses meios, da mídia e do poder executivo, alguns rixas, isso é normal, como existe no executivo, no legislativo, entre o executivo e o judiciário, o judiciário e o legislativo, o judiciário e o mediático, e o legislativo e o mediático, mas o que é interessante perceber, da atualidade, é que essa desinformação, está se tornando muito mais clara, é possível até as pessoas pensarem, em não tomar uma vacina, porque ela foi veiculada, por algum jornal, porque algum programa mostrou isso, ou sempre associar algo ruim, àquele programa, isso é incrível a gente perceber, que pode existir a crítica, ao quarto poder, o que não se pode existir, é a deslegitimação desse poder, ele é legítimo, ele existe, ele é necessário existir, ele pode estar errado, eu posso criticar, mas eu não posso desmerecer seu trabalho, então a gente viu isso, muito escancarado ultimamente, são xingamentos de bundão, então veja, a infantilidade, de você chamar, um poder, que está perto de você, um poder que, manda tão quanto você, de bundão, veja a infantilidade, e aqui, a gente tem a construção, nesse mês de maio, dos protestos contra o fascismo, está aqui, vocês lembram, as brigas entre os times de torcidas organizadas, e eu acho muito interessante, essa faixa, que traz desse movimento, que diz assim, se não há justiça para o povo, que não haja paz para o governo, uma nação de ovelhas, gera um governo de lobos, nós somos as insurgências das ruas, por quê? Porque neste exato momento, a população começa a acordar, porque se tem da construção do fascismo, o que é o fascismo? O governo, legitimado no ódio, no poderio de armas, na luta do povo contra o povo, e nessa especulação de fake news, então, esse é o poder pautado hoje no Brasil, e é interessante vocês terem noção, de que sim, ele está atrelado, sim, ao fascismo, eu tentei encontrar um poema, só que eu não lembro de quem era, que ele fala justamente dessa construção do fascismo, eu posso até depois, um dia, quando achar, colocar, para vocês utilizar na redação, mas é um poema da década de 20, e, ou seja, na década de 20, o governo neoliberal, nem existia, o governo Bolsonaro, o Bolsonaro nem era vivo, ou suas representatividades, como um governo neoliberais, fascista, mas a descrição dentro do poema, é exatamente igual, como esse governo se comporta, então, é interessante a gente pensar esse fator, tá, é, outra coisa que a gente aconteceu em maio, é justamente a morte de George Floyd, pode ser que não caia, mas o que se discuta dentro da morte de George Floyd, é que isso é um problema que aconteceu nos Estados Unidos, mas é bem característico do nosso país, Marielle Franco morreu assim, Junzinho morreu assim, Maria vai morrer assim, Fulano vai morrer assim, João vai morrer assim, essa é a típica realidade da periferia, da periferia brasileira, a pessoa que é morta com 80 balas perdidas, como? como uma pessoa morre com 80 balas perdidas, engraçado, todas as balas perdidas, encontram um destino, se ela encontra um destino, ela não é perdida, e detalhe, esse destino sempre é um corpo negro, nunca é um corpo branco, vocês já pararam para pensar? Então são balas perdidas, que encontram o seu destino, em corpos negros, então é incrível a gente começar a pensar, nessa ideia, do que é isso, inclusive, eu não posso falar muito sobre racismo, porque vai ter um aulão, a gente está preparando um aulão, eu não sei se vocês viram, que eu comprei alguns livros, Judith Butler, Simone de Beauvoir, Jamila Ribeiro, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Micael Bakhtin, Aquile Bembe, Ariano Soassuna, Nelson Mandela e Viviane Moser, eu vou tentar trazer 10 filósofos e sociólogos, que vão discutir várias perspectivas, dentro do movimento negro, do racismo, eu trago, Jamila Ribeiro, e dentro dessa construção, a aula já está prontíssima, está linda, perfeita, eu vou trazer mitologia africana, que é uma coisa extremamente rara, que poucas pessoas sabem, eu vou tentar trazer, pelo menos, duas histórias de mitologia africana, para que vocês consigam contextualizar na redação, na introdução, então vai ser legal, então já podem atiçar o pessoal aí, comer essas ideias, animar, porque a gente vai tentar abrir para o público, vai tentar fazer com que as pessoas assistam, e eu quero um público enorme, não para me enaltecer, mas sim para que o conhecimento seja dinamizado, e a gente possa fazer o que o Estado não está fazendo, porque o Estado não dá educação, mas mata corpos negros, com balas perdidas, que encontram seus destinos, é muito bom a gente refletir sobre isso, tá bom? Outra coisa, vamos ver o mês de junho, se vocês não sabem, aqui é o Paito do Forró, isso é na minha cidade, mês de junho é São João, isso daqui é metade, de onde acontece a festa, isso é metade do público, que praticamente vai todos os finais de semana, é o Paito do Forró, e aqui está Carauraru, a capital do forró, sim, nós estamos considerando a capital do forró, Campina Grande não é a capital do forró, ela é o maior São João no mundo, mas o melhor, e a capital do forró é nosso, isso é garantido, então não tem o que se discutir, me desculpe vocês paraibanos, mas o que é que a gente tem em maio, em junho, aliás, desculpa, a gente tem uma coisa muito assim, engraçada, lembra o que aconteceu lá em fevereiro, com a dança das cadeiras, depois em março, sai três ministros, abril sai outro, em junho, sai outro, Arthur Entraub, que muitas pessoas diziam que ele não ia sair, inclusive em setembro vai sair outro, viu, Paulo Guedes, vocês vão ver, e a Sumai Carlos Decotelli, não sei se vocês lembram, mas Carlos Decotelli, é um homem negro, que poderia ter tido toda a sua oportunidade, para governar dentro do Ministério da Educação, e dar respaldo às pessoas negras, mas Carlos Decotelli, ele constrói sua vida pautada em tiras, desde o seu mestrado até o pós-doutorado, o mestrado, com plágio, o doutorado, não concluído, e se não tem doutorado, não tem pós-doutorado, então nunca existe o pós-doutorado, isso que é que faz a gente pensar, a necessidade de uma construção de vida acadêmica, vocês vão perceber que dentro da universidade, inclusive Conceição já vivenciou esse espaço, existe uma busca exacerbada, pelo alto prestígio dentro da universidade, e essa busca é através de trabalhos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-graduação, uma graduação, artigo, capítulo de livro, não sei o que, não sei o que, isso é uma coisa que infelizmente existe, na comunidade acadêmica, os meios tecnológicos, tem enaltecido isso, porque se antigamente, se passava cinco anos, para publicar um artigo, hoje em dia, a gente tem frações de meses, para publicar um artigo, porque senão, outra pessoa lá do outro lado do mundo, pode publicar, inclusive, eu fiz, publiquei, e fiz, submeti, publiquei um artigo em seis meses, então no primeiro período, já tinha um artigo publicado, fora resumos em congressos, porque existe essa dinamização da internet, e por que eu quero respaldar, no caso de Ecotelli, porque no caso de Ecotelli, a dissertação dele, foi avaliada o plágio, por outro professor, que percebeu, dentro da coisa dele, que existia uma completa cópia, desse trabalho, então, se caiu uma coisa sobre plágio, na redação do Enem, já que o governo, traz muitas ideias muito loucas, de Ecotelli é um maior exemplo, de plágio, Joyce Halseman, também é, ela também foi, catalogada com plágio, Damaris Alves, também disse que tinha feito mestrado, e não fez, então essa correria, por essa busca acadêmica desenfreada, é um tema muito interessante, para a gente pensar, depois a gente teve a prisão de Paulo Guedes, e aí a gente teve mais recentemente, a confusão, de que ele depositou, 89 mil reais, na conta da mulher do presidente, de Michele Bolsonaro, e até agora não se tem explicações, então, é muito incrível perceber, o quanto a justiça é falha, porque Paulo Guedes, ele só foi preso, depois de mais de um ano, Paulo Cupertino Matias, não sei se vocês lembram, que é o que matou, o Rafael Miguel, acho que o nome do menino, a mãe, e o pai do menino, ainda continua foragido, e isso mostra, o quanto a nossa justiça ainda é, falha, tá bom? Em julho, que deveria ser mais um mês de férias, só que a gente não teve férias, a gente tem o que a gente chama, que eu discuti com vocês, lá em sociologia, na aula de sociologia, do que é consciência de classe, né, de Karl Marx, a gente percebe que os motoristas, de aplicativos, de entrega de comida, conseguem se conhecer como classe, e reivindicar seus direitos, e aí tem dizendo aí, break dos apps, nossas vidas valem mais, que o lucro deles, break dos apps, é incrível a gente pensar, que existiu sim, uma consciência de classe, então, quanto existiu lá, na paralisação dos caminhoneiros, vocês lembram, que a gente discutiu também, a greve dos caminhoneiros, quando eu fui discutir, consciência de classe, é interessante perceber, que Karl Marx, se tornou vivo, mais uma vez, dentro da discussão, então, é um grupo de pessoas, que compartilha do mesmo trabalho, estão sendo explorados, e a partir do momento, que eles percebem, que estão sendo explorados, por uma consciência de classe, ele se revolta, contra o sistema, se revolta, contra o proletariado, breca o sistema, então, houve um problema, nas entregas dos Afud, Uber Eats, e outros produtos, e hoje em dia, na Câmara Federativa, rolam vários projetos, de lei, para regularizar, o trabalho, de motoristas, e entregadores, de aplicativos, então, é interessante perceber, que a revolução, por consciência de classe, muda sim, a diretriz de uma sociedade, então, o Karl Marx, estava certo, mais uma vez. Outra coisa, para a gente escutar em julho, é, essa pesta aí, de novo, Bolsonaro, que ele, diz que está com Covid, né, diz que está tomando, hidroxicloroquina, lança um vídeo, aí, que fazia menos de três horas, que ele tinha tomado, hidroxicloroquina, e diz que já estava bem, é impossível, pela farmacocinética, isso é impossível, ele está se sentindo completamente bem, depois, ele diz que ficou curado, por causa da hidroxicloroquina, mas sua propaganda, sempre foi a hidroxicloroquina, como prevenção, também, então, se ele tomava hidroxicloroquina, antes, como é que ele contraiu, Covid-19, fora isso, a esposa dele, também adquire Covid-19, a avó também, da esposa, adquire Covid-19, inclusive, a avó morre, da esposa de Bolsonaro, morreu, devido, a insuficiência respiratória, causada pelo vírus, da Covid-19, o Sars-CoV-2, e, pelo que se diz, Michel Bolsonaro, cagou para a morte da avó, e não prestou assistência, então, é um conflito familiar, é incrível a gente perceber isso, também, e mostra que, a incrível propaganda, que Bolsonaro tem utilizado, isso, respaldou, até em seus apoiadores, na mesma época, que Bolsonaro pegou, aquela Carla Zambelli, também disse que pegou, Covid-19, e depois usou, glidoxcloroquina, e melhorou, e no final não era, o hospital desmentiu, e disse que ela estava, com um problema, no útero, no problema vaginal, no útero, uma coisa assim do tipo, por isso que ela foi internada, e não por Covid-19, então, é incrível a gente ver, o processo de fake news, isso não são fake news, então, Bolsonaro, depois aparece com o pulmão, parecendo um mofo, então, é umas coisas, meio loucas, que se acontece, dentro dessas, dessa grande família, né, eu estou já fazendo uma aula, sobre a grande família, bem pensado, vou até anotar esse tema, a grande família, e a gente discutir, todos os problemas sociais, dentro do Bolsonaro, vocês aí, coloca aí no chat, para ver o que é, depois que eu vou terminar aqui, para ver o que é que vocês disseram, se gostam ou não, desse tema, fazer assim, a grande família, a gente vai discutir, corrupção, a gente vai discutir, sobre relações familiares, divórcio, casamento, outras coisas, eu acho interessante um tema, não sei, o que é que vocês acham, vamos ver o que é que vocês acham aí, em agosto, eu nem botei em marcha, em agosto, porque agosto, foi o caos, agosto, foi agosto de Deus, por quê? Nós temos, primeiro, a condenação, praticamente, a condenação, da menina, que foi estuprada, pelo tio, se não me engano, padacho, a engravidou, uma menina de 13 anos, ela estava com 22 semanas, o aborto é permitido, em caso de estupros, com 22 semanas, também é permitido, 10 anos, 10 anos, isso, 10 anos, desculpa, isso, pior ainda, super bem pior, 10 anos, desculpa, 13, Favizinho, que engravidou aqui, 10 anos, mas tá, o que é que eu quero chamar a atenção para vocês, que ela foi vítima de estupro, então, ela tinha direito ao aborto, ela estava com 22 semanas, vocês vão ver, que na faculdade, quando vocês entraram na faculdade, que o aborto é permitido até 22 semanas, e que o feto tenha menos do que meio quilo, e isso é muito relativo, porque às vezes os médicos podem deixar o cordão milical grande demais, para que passe as 500 gramas, ou curto demais, para que diminui as 500 gramas, vocês vão ver isso mais na faculdade, porque assim, depois das 500 gramas, o médico não pode mais descartar como lixo biológico, ele tem que emitir certidão de nascimento, depois emitir certidão de óbito, tem que ir para cemitério, enterrar, então, muitas vezes os médicos preferem cortar o cordão umbilical bem menor, para que fique menor de 500 gramas, e poder, no caso, descartar como lixo biológico, para que não cause muito danos à mãe, no caso, que tem aborto espontâneo, porque tem gente que quer gerar, não consegue gerar, e aí aborta, mas é interessante pensar no caso da menina, porque a gente pode discutir sobre o estupro, o estupro, a questão do estupro, a questão da hipocrisia social, porque foram em frente ao hospital, chamar o médico, doutor Olímpio, que é daqui de Pernambuco, de Recife, que já faz esse procedimento há muito tempo, de assassino, e é um médico que está completamente comprometido com o seu trabalho, foram pessoas que se aglomeraram, fizeram um motim, destruíram, depredaram o patrimônio público, tá, mas Matias, esse é o pior caso? Não, porque a menina, ela foi, ela conseguiu fazer o seu aborto, por mais que ela tenha acontecido em Gerais, teve que ir para o Espírito Santo, só conseguir fazer em Recife, mas eu acho que a gente tem que destacar, é o que Sarah Winter fez, em questão de que, tipo, não houve nenhuma compaixão, por parte de Sarah Winter, entender que expor os dados da menina, traria muito mais problemas para uma menina que estava completamente debilitada, é interessante a gente pensar isso, porque o útero, hoje em dia, ele tem dono, as pessoas domaram o útero das mulheres, e aí quando eu digo, na verdade eu nem digo mulheres, eu digo domaram o útero das pessoas que tem úteros, porque sabemos que temos mulheres trans que não tem útero, mas o que eu quero discutir é a questão do útero, que é, o útero da mulher, ele hoje é completamente dominado, então o poder, isso é incrível, porque na faculdade de medicina, de Recife, a primeira turma foi negado o direito a uma menina fazer o curso de medicina, porque o médico, lá o 2, foi em 1800, que ela poderia estudar demais, e por ela estudar demais, isso poderia comprometer, a funcionabilidade do seu útero, veja, isso foi uma coisa de 1800, a gente está em 2020, são 220 anos depois, e o que é que acontece? Continua a mesma discussão, e eu acho que o destino, ele é tão, assim, tão bonito, que as mesmas pessoas que condenaram essa menina foram, políticos, ditos conservadores, evangélicos e católicos, né, os cristãos, engraçado que, logo depois, Flor de Lis é indiciada, pastora, cantorosa, indiciada por aportar seu marido, por, na verdade, comandar uma organização criminosa, para matar seu próprio marido, que se tinha casa de swing, isso daí eu acho que pouco me importa, mas que o que mais tinha é ritual e oferendas sexuais, dentro dessa denúncia, então, assim, as mesmas pessoas que defendiam, que foram lá defender o que é vida dentro do útero da menina, não defenderam a vida de Anderson do Carmo, né, então é incrível a gente pensar isso, outro detalhe da gente pensar é desses três aí embaixo, porque a gente tem o Wilson Witzel, e, pastor Everaldo, o Wilson Witzel é um político conservador, que também está preso por corrupção, e pastor Everaldo ajudou nessa corrupção, então a gente tem uma pastora, um pastor, aqui a gente tem um padre, que estava em corrupção, e um político, então, as quatro faces, do que seria, que condenou, a política do aborto, no caso de uma menina de 10 anos, engravidada por estupro, que hoje em dia se encontra extremamente feliz, e eu vou mostrar a vocês, que ela hoje está feliz, foi completamente respaldada, por outro escândalo, então teve o caso de Florelis, da pastora Florelis, do pastor Everaldo, do padre, que eu me esqueci o nome dele, e do político, então foi a política conservadora de Saruínte, demonstrada com Wilson Witzel, então Saruínte defende Bolsonaro, Bolsonaro apoiou a cantadora de Wilson, lá no governo do Rio de Janeiro, o padre, que fazia propina com dinheiro, para a construção de uma basílica em Santa Catarina, o pastor, que estava dentro da corrupção, e a pastora que mandou matar o marido, é incrível a gente pensar isso, essas contradições da vida, isso aqui é a mesma redação que eu tinha mostrado antes, sobre a pandemia do Covid-19, e os problemas mentais, beleza? O que é, vamos lá, vamos ver o que é que vocês têm de dúvida, alguma dúvida? E aí, Alberto e Conceição, alguma dúvida? Matias, eu tenho uma dúvida, não sobre o assunto, mas é porque eu vi hoje, que é escrito, a Covid-19, só que eu escrevo, o Covid-19 na redação, aí tu escreveu, o Covid-19, aí eu estou em dúvida, se é A, se é O, ou se os dois são válidos. É porque quando eu digo a Covid-19, eu posso estar me referindo à pandemia do Covid-19, então pode estar o sujeito, a palavra implícita, a pandemia do Covid-19, mas o correto é, deixa eu ver se, não, então, eu vou pesquisar direitinho, mas eu acho que é a Covid mesmo, eu escrevi errado, a Covid-19, eu vou dar uma pesquisada direitinho e te passo, Vici? Tá, fala. Mas eu acho que é a Covid, porque é disease, disease é doença, doença é feminino, então eu acho que deve ser a Covid, beleza? Mais alguma dúvida? Minha? E aí, Alberto, mais alguma dúvida? Acho que o Alberto foi dormir. Não, também não, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Deixa eu só finalizar a gravação aqui, para eu mostrar um negócio a vocês.